Fala, meus queridos! Tudo certinho? Beleza! Olha só, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o fruto. Até então, eu havia falado com vocês que o fruto verdadeiro, ele surge do ovário da flor fecundária. Então, como as células do ovário são células 2M diploides e as células do grão de pólen são acloides, da fecundação de células diploides do ovário com acloides do grão de pólen, a gente vai ter uma estrutura triploide, 3M, que é o fruto verdadeiro. Então, como definição, o fruto verdadeiro é aquele que surge do ovário da flor, ou seja, 3M. Se ele não for 3M, ou não surgindo, ou falho da flor, ele não vai ser um fruto verdadeiro. E a partir daí, a gente tem outras classificações que aparecem. São essas classificações que vão ter aqui, né? Eu coloquei no quadro, que são classificações que comumente aparecem nos exercícios. Classificações de pseudofrutos, infrutescências, parternocárticos, tá bom? Então, veja só comigo aqui. O fruto verdadeiro, pessoal, fruto verdadeiro, já expliquei pra você, é um fruto triploide, que provém do ovário da flor, tá bom? Isso não tem diferença. Então, assim, laranja, tomate, uva, são todos frutos verdadeiros, né? Agora, aqui eu tenho algumas belas exceções daquele grupo ali que a gente vai falar. E não se preocupa não, porque em geral, se for perguntado pra você, vai ser perguntado essas exceções que eu te mostro aqui. Se for um fruto muito incomum lá do Pará, né? Se for uma temóia, se for um biribá, frutos assim que não aparecem comumente, as pessoas não perguntam em questões de prova. A não ser que ela te dê um contexto pra você entender que aquele fruto não saiu do ovário e não é triploide. Aí sim. Mas, de forma geral, esses que estão aqui no quadro são os mais comentados, tá? Então, olha só. Primeiramente, vamos à história do pseudofruto. O que é um pseudofruto? É um fruto não verdadeiro. Então, vai ser aquele cara 2M. Se o fruto, pra ser fruto, ele é 3M, triploide, o pseudofruto, ele é 2M. Então, a análise genética daquele vegetal, daquele fruto, vai me mostrar que as células ali são diploides. Mas, se eu não tiver como ver isso, na verdade, eu vou estar olhando onde que germinou, onde que cresceu. Foi o ovário? Foi o pedúculo floral? Foram células ao redor da flor? Pode ser que, se forem outras células laterais ou próximas ao ovário, que começarem a acumular a glicose, se tornando volumosa, grande, carnosa, ali vai surgir um pseudofruto. Veja a história da maçã. A maçã, quando a gente corta ela ao meio, a gente vai ter aqui aquele miolinho, onde tem a semente, né? E aqui no meio, ó, essa região lá de dentro, onde tem a semente, é o fruto verdadeiro. Aquela região do carinho ali, que você não come. Essa parte toda, a lateral comestível, ela é diploide. Então, a maçã é um pseudofruto. Tá certo? Olha só a situação do caju. Isso aqui é o caju. Não parece não, mas ele é o caju. Tudo isso aqui que você come ou faz a polpa com suco de caju, é um pseudofruto. Provém do pedúculo floral que evoluiu. O pedúculo floral da flor do caju cresce, se torna grande, cheio de glicose e origina o caju. E onde é que tá o fruto verdadeiro? O fruto verdadeiro tá aqui, ó. É aquela parte marrom ao redor da castanha. A castanha do caju é a semente e ao redor você tem uma parte fina, que é descascada ou retirada pra se alimentar, que é um fruto seco. Mas é um fruto verdadeiro do caju, enquanto a parte de cima é o pseudofruto. Outro exemplo que a gente tem aqui é de uma infrutecência. Uma infrutecência são frutos múltiplos. Frutos todos fusionados numa mesma estrutura. Então, pra gente começar a infrutecência, a gente tem aqui o abacaxi. Pessoal, cada quadradinho desse do abacaxi é um fruto fusionado a outro. Se a gente for ver, ele tem uma estrutura central. E essa estrutura central, quando a gente corta o abacaxi, a gente vê aquele miolo, aquele talo, né? Ele une todos os frutículos, que são os frutos múltiplos que vão formar o abacaxi. Então, o abacaxi é encarado como uma infrutecência. Beleza? Assim como o morango. O morango também é uma infrutecência. Na verdade, a gente tem milhares de frutos ali fusionados. E veja só a surpresa. O fruto verdadeiro do morango é essa sementinha. Aqui, aquela sementinha preta, ela é chamada de arquênio. E ele é o fruto seco do morango. Enquanto toda a parte comestível, carnosa vermelha, que une todos os frutinhos, é uma infrutecência. Um fruto, um pseudofruto, tá bom? Então, o morango, a parte comestível que você vê, ele seria um fruto falso, uma infrutecência. E cada partezinha preta, cada carocinho ali, você vai chamar de carocinho, seria um fruto verdadeiro, né? Então, a gente tem ali um fruto verdadeiro seco. Aquelas partezinhas pretinhas do morango, né? Olha como é que a botânica é complexa. Vamos lá, continuando aqui. Temos ainda frutos partenocárpicos, que são frutos verdadeiros, onde o ovário vai gerar o fruto, beleza? Só que, na verdade, ele não foi fecundado. O ovário cresceu por si só. O ovário começou a crescer sem que tivesse tido polinização. Ele sempre vai gerar. Então, por isso, o termo partenocárpico, que é um fruto sem pai. Então, a partenos, significa do grego pai, de semência. Então, são plantas onde, mesmo sem a fecundação do grão de pólen, surge o fruto do ovário. Só que esse cara, é claro, esse fruto partenocárpico, ele é diploide, porque ele não teve a porção do grão de pólen, né? Então, a gente tem aí a banana, né? Uma banana, uma bananeira, ela tem uma flor que não é fecundada e toda bananeira vai gerar banana, independentemente, e não tem semente, ou seja, não tem de fecundação. Professor, aí, quando eu corto a banana no meio, tem aqueles pontinhos pretos lá dentro. O que é aquilo? Aquilo são os óvulos da banana. Só que esses óvulos não foram fecundados pelo nome pólen, então eles estão lá dentro e eles não têm função alguma. Uma bananeira não se propaga sexuadamente, somente assexuadamente, tá? Então, lembre disso. Banana é um fruto partenocárpico, que não provém de uma fecundação sexuada, assim como essa daqui, que eu vou escrever o nome também, que é uma laranja baía. Se escreve assim, ó. A laranja baía é a única laranja naturalmente sem semente. Ela é chamada laranja de umbigo, em algumas regiões, porque ela vai ter uma proeminência aqui embaixo, tá? Essa laranja surgiu naturalmente, ao acaso, sem semente. Então, é uma laranjeira que não faz reprodução sexuada. Você tem ali naquela flor daquela laranjeira o ovário crescendo, dando origem à laranja, como eu disse, fruto vem do ovário. Mas nenhum óvulo foi fecundado, então não tem nenhuma semente, correto? Existem hoje frutos sem semente, como melancílias, uvas e tal. Mas foram produzidas artificialmente pelo homem, por técnicas de transgenia, etc. Agora, a laranja, ela nasceu sem semente, a laranja baía, por causa de uma mutação natural. Assim como a banana, nenhuma banana tem semente, porque eu tenho uma mutação natural, e elas crescem independentemente da fecundação. Então, vamos recapitular isso daqui. Ó, maçã e caju, nossos exemplos de pseudofrutos, são de ploides, tem o fruto verdadeiro. Só que não é o local onde você geralmente come. Todo pseudofruto tem o fruto verdadeiro, mas não é exatamente aquilo que você pensava que era, entendeu? O fruto essente, o abacaxi, e o morango, levando em consideração que no morango, o fruto verdadeiro seco, cada pontinho preto que está lá no meio dele. E os frutos partenocárpicos, no caso, bananas e laranja baía. Beleza? Mas não é só isso que eu tenho para falar para você hoje, não. Os frutos verdadeiros, eles também apresentam classificações. Essas classificações, elas são empregadas daquelas quatro formas ali, tá? E eu vou dar exemplos para você se entender. Veja só. Classificações do fruto. O fruto, ele pode ser monoespermico. O que é um fruto monoespermico? Ele só tem uma semente. E o fruto poliespérmico? Várias sementes. Beleza? Então, se a gente ver o tomate, uma laranja, poliespérmico. O mamão, poliespérmico. Se eu for ver um abacaxi, desculpa, abacaxi não, um abacate. Se eu for ver uma manda, um pêssego, ele vai ser um monoespermico. Tudo bem? Depende da quantidade de semente que tem no fruto. Continuando aqui, o fruto, ele pode ser uma baga ou uma drupa. Novamente. A baga tem várias sementes e a drupa tem uma só. Só que, na verdade, não é essa a classificação. A baga, ela apresenta gomos, onde nesses gomos estão as sementes. Então, a gente chama na botânica os gomos de lojas, onde nessas lojas estão as sementes, alojadas, correto? Então, aqui também a gente vai ter laranja, tomate, limão, tangerina, são exemplos de bagas. E as drupas, elas vão ter uma única semente alocada, fusionada no meio do fruto. O pêssego, a manga, a azeitona, tá bom? Vou só botar aqui. Pêssego. A manga, a azeitona, baga, tomate, laranja, tá? Você entender. Pessoal, temos ainda uma classificação do fruto relacionada à decência da semente. Isso é uma coisa complicada. Em geral, o aluno consegue entender decente. Gente, decente não é de ser decente ou ser indecente, não. É uma piadinha. Mas, na verdade, decência tem a ver se a semente desce, se ela é liberada sozinha do fruto ou não. Tem muitos frutos onde, quando ele seca ou quando ele tá pronto, esse fruto arrebenta e abre, claro, liberando as sementes. Tem muitas árvores onde o fruto arrebenta e libera as sementes giroscópicas voando assim no tempo. A gente pode ver a vagem do feijão, que é um fruto, liberando os feijõezinhos quando ela tá seca, quando ela tá pronta. Então, existem frutos que se abrem naturalmente para liberar as suas sementes. Esses são os frutos descentes. Vamos lá? Se abrem naturalmente, liberando as sementes. Então, é isso. Tem que expor a semente, tem que liberar a semente. E os indecentes? Bom, indecentes são a maioria. São aqueles que não se abrem para liberar a semente. Ele vai precisar ser comido por um animal dispersor para jogar a semente fora. Na verdade, o fruto tem muito a ver com isso, com um animal dispersor. O animal come aquele fruto e vai liberar a semente ou cuspindo, jogando fora, ou defecando. Porque ele engoliu a semente, aquilo passa no sistema digestório e é eliminado. Então, isso é a maioria. Mas tem frutos que abrem para liberar as sementes. São indecentes. O indecente, então, não abre. Não expõe. Beleza. E na letra D, talvez a classificação mais simples de todas é a classificação entre frutos seco e carnoso. O seco, ele não tem um endosperma comestível, né? Ele não é suculento, como eu falei, que a vagem do feijão, como eu falei, por exemplo, esse fruto verdadeiro que fica em volta do caju, que é uma casquinha. Ele não é comestível, o fruto seco do morango, que é o potinho preto ali, né? Seco. Então, tem muitos frutos que são secos. Eles não têm quantidade de água. Então, não são suculentos. Tá bom? A palha do arroz, que eu falei, ele é um fruto verdadeiro do arroz, hein? Sem água, não suculento. Carnoso. Com água, é bem aquoso e é suculento. Ou seja, você morde e tem água ali, né? Então, o carnoso é a maioria seco, a menor parte. Indecente é a maioria, decente, alguns que eu expliquei, né? Pode ter uma semente ou várias sementes sendo fusionada no meio. É uma grupa sendo alojada em regiões laterais. É uma baga. Então, a gente poderia classificar qualquer coisa agora. Vamos classificar aí o morango fruto que eu não falei até agora. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Um fruto bem complexo. O que a gente pode falar? Vamos falar da uva. Uma uva natural. A uva, ela é poliespérmica. A uva, ela é uma vaga. A uva, ela é indecente. E ela é carnosa. Então, seria carnosa, indecente, vaga, poliespérmica. Beleza? E a partir daí, a gente pode fazer classificação de todo e qualquer fruto verdadeiro. Sendo que a gente já viu os frutos falsos. Beleza? É isso aí, pessoal. O recado que eu tinha que deixar para vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.